salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo e hoje estamos aqui de novo no paulinho superbike trouxemos a mt pra fazer o remap e vamos ver o que a gente vai tirar de potência com ela com o servamento original do original né japonês o japonês ali é diferente diferente então é falar com os caras subindo de na monta ali vai dar uma passada com ela pra ver o que tem de ravelaria original se realmente a motorista não é porque a moto é bem forte né e vamos ver o que vai ter desempenho aí né então bola lá por dinamômetro e aí paulinho vai dar um resultado bacana ou não vai é bruto é o coice de mula é falta tudo na verdade na moto original vamos começar do zero né o japonês vamos tirar a mão do bolso japonês eu não gosto de barulho tá velho já mexer o moto de velho é complicado meu bicho tem um que não faz barulho dá pra porra eu vou embora puxado original morreu agora da verdade tá achando que essa moto já foi mexida já em que a mota não tá dando pra caramba tá bombando demais mano é o famoso coice de mula vai Vamos ver Faz barulho o que? Barulho de vaula Mas tem como eu estou preparado Vou preparar o comando dela Faz barulho de vaula Faz barulho o que? Não vale Faz barulho de vaula A príncipe Faz barulho de vaula Mas tem como eu estou preparado A segunda vezes O que? . 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 Na roda deu 70? Escapamento original? Então, imagina. 70 cv na roda, hein? Pô! Pô! Vocês não estão falando que vai amoiar pra CB1000, não, né? Vai dar ruim! Quem quer o testinho da CB1000? Olha, o Paulinho vai partir pros remap ali, a gente já volta aí, rapaziada. Olha, o Paulinho já tá aqui, remapeando o trem e colocando uma coberta no bagulhinho. Eu não sei, o que é esse bagulho aí? É o mapa em 3D, tio. O mapa em 3D? É só coberta, rapaziada. Aqui é o mapa em 2D, ó. Mano, e esse monte de número aí? Você entende tudo isso? É os números, tem que entender. É os números, tudo que é do mapa, tá ligado? Isso aqui você vai entender, isso aqui é o mapa de ignição, ó. Rapaziada, nem fica falando pra mim, ah, agora você tem que mexer com remap, o quê? Que eu quero mexer com saravada, tô fora e mexer com comando. Esse é o mapa de ignição. Você vai entender ele aí, ó. Em cima é grau? Aqui é 100% de TPS e aqui é giro. Então, 100% de TPS com o máximo de giro tem 26 graus. Rapaz. Entendeu? Aí, se você quiser mudar, sai modificando uma. É, sai modificando, você pode multiplicar, pode somar, pode dividir. Você seleciona o que você quer e vai diminuir, aumentando. Isso aí tá aparecendo nas planilhas lá, mano. Olha, cara, que vai ser um cara bom pra aprender a fazer 15 anos, cara. Ah, eu não tenho mais cabeça com isso não. Já vou cá já, mano. Rapaz. Esse negócio aí, ó. Tem que começar. Tinha no jogo. Tinha no jogo. Tinha lá no jogo. Foi o Need for Speed lá. É mesmo? Verdade. O Need for Speed é degrau de 2. Os caras também jogam o jogo e sabem fazer um remap. Meio, cara, aqui. É, vamos ver. É, vamos ver. Olha, essa aqui é melhor. Diz o Paulinho que a MT vai dar pra lá saber mil, mano. Vai dar pra lá, vai dar pra lá. Ainda mais com o Japa tocando? Rapaz, meu Céu. Vai virar saber mil também. Tem outra revelação, dá outro giro. É, rapaz. Você viu como que foi a mão dele agora, né? Como que é o nome dele? Chapa do Bandone. Chapa do Bandone. Cê é louco, olha o bichão da lá. Chapa do abandono Ah, primário Então, esperar o Paulinho colocar a central aqui E vamos torar o pau aqui No dinamomo Já volto aí já Já colocou a central ali E deu a primeira partida E um detalhe, vocês acreditam que pegou na partida? Mota puçada, pegou na partida Vocês acreditam que eu não estraguei? Isso é, hein Parou lento Ó galera, cabinho original, filtro também original Tudo original, a moda inteira original É moda japonês Nós estamos fazendo só É moda japonês Tudo original, nós estamos fazendo só o remato nela Só o remato Por enquanto É o início do grande projeto Ó Vamos devagarzinho, vamos voltar Você vai dar pra ter ideia Ó, dá uma olhada Olha o bolinho de válvula Olha o bolinho de comando fixado, ó Olha o bolinho de válvula Vai deixar o bolinho de válvula Fazer o comando, mano Vamos comprar um e pôr pra ver Fazer o comando, mano Rapaz, eu não tô nem vendo não Eu faço mesmo que isso Vou aumentar o levante Você liberar Hein, ô bolinho Você que tá por dentro Se você aumentar um milímetro de levante aqui Nos caminhos do comando Você acha que pega nas válvulas? Um milímetro? É Ou é muito do levante? Não Você não pode aumentar o cruzamento No levante É pastilha também igual ao tweester? É pastilha, no levante não tem problema O pessoal não pode aumentar o cruzamento Mas não pega uma hora na outra Não, vai pegar no pistão As válvulas é longe Não é igual ao tweester Não vai bater uma na outra Mas vai bater no pistão Porque a folda é 1.4 Se você aumentar um milímetro Vai ficar 0.4 0.4 é pouco Entendeu? Ah, rapaz Já poderia liberar Meu, só retardo Fazer o ascava no pistão Você que faz o pé de foda Pra arrombar esse comando aí Vamos esperar o Paulinho regular ali E a gente vai mostrar o resultado pra vocês aí Olha o tamanho da mão do bicho Você é louco? Eu sou o Cleitão, né? É igual o Tonhão ali O Cleitão O Cleitão O Cleitão O Tonhão Olha o Tonhão Olha o Tonhão Olha o tamanho aí Você tá... É dois dedos e um dedo só Ele pega esse pela cara aqui Ele levanta esse pela cara aqui É o Tonhão É o Tonhão É o Tonhão, o Tonhão Tonhão da Superbike É o Tonhão Olha o tamanho da mão do Tonhão Olha o tamanho da mão Olha aqui Olha o Tonhão Você tá ganhando o Tonhão Eu tinha que ser médico da prosta Mano do céu Olha o Tonhão Olha o Tonhão Olha o Tonhão Vai, vai, vai Vai Olha a piqueira Vai se abriando minha cara que não tá doido Lembrando que a original Deu 70 cavalos na roda Agora vamos ver por redato Vem lá Léo Vem lá 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 Tá só ligou tanto de marmitec Babi vem cavalo, hein? Ó, Tinha chapai pro caulinho agora O cara é chique, tá mano? O cara é chique Tá tudo fácil, hein? A gente tem que me enxergar Aí, como tu melhorou, velho Vixe, vai, hein? O Rica tá feliz e tá triste Por quê? Vai tomar pau, Fih A velocidade final Puta, 206 Olha o bagulho, mano É, aqui ó 247 452 A cada passada que você tava aumentando Porque ela tava muito fria Comecei passando ela gelada Então um cavalo que variou ali Dois cavalos É porque o motor não pode passar gelado Eu comecei a puxar Tava 50 graus, 40 graus Entendeu? Mas não vou arregar pra você não, japonês Vamos ver Só que na primeira passada, como ela chegou quente Entendeu? Ela já deu uma primeira setença Ela chegou rodando Ela chegou rodando Ela chegou rodando Ela ficou em duas, três horas e esfriou Não vai na chácara do Tito Yama E aí Tito Yama Tá assistindo a nós aí, já libera a chegar pra nós o próximo semana O Tito Yama É até bom ser Uma pistola de temperatura Ideal do motor é 85 graus Ideal do motor é 85, 90 graus Então tipo assim Você tem que ir passando até ele chegar nessa temperatura Eu faço isso olhando no painel Entendeu? Esse ventilador aqui é fudido Não é pra poder É fudido não É feroz Se fosse fudido não funcionava É fucsado É fucsado daqui Pra nós lá tem que ser uns três Que não é tudo louco Ela fala Pega fogo assim Começou a pegar fogo Marmitex ali Marmitex Com fogo Marmitex mano O arroz ali já era Esqueça que é o arroz O feijão saiu queimado lá Rapaziada Então o resultado foi aquele lá Que vocês viram Aumentou aí Três Quase quatro cavalos né mano Três cavalos Três cavalos E lá vai fumada Mas pra motos ser original Sem escape Sem filtro Sem nada Se tivesse escape E aumentar mais ali Não será? O escape e filtro Dá pra ganhar uns três? Dá né? Eu fiz uma com oitenta Nossa A do Julinho acho que tem setenta e nove Não dá pra ganhar aí no escape No filtro e tal Dá pra dar mais uma acertada no remato Porque do jeito que ela tá aí Eu não posso mexer muito no combustível Que é original É original Então assim Eu mexi mais no limitador Um pouquinho de combustível Então o que eu consigo é isso daí Aumentou aí uns Uns oito quilômetros de final Mas o certo Você mexeu no corte também? Eu mexi Aumentei em quinhentos RPM Foi o que abriu aqui ó De velocidade né Ó Tá vendo? Entendeu? Nós temos de velocidade aqui ó Nós ganhamos de alta né Mas aqui nós ganhamos ó Três cavalos velho Questão de consumo muda muito? Não vai mudar nada nesse caso É né Continua uma coisa né Aí fugiu certinho Já pode ele assim ó Mas essa moto aí O ganho dela Um remap, filtro, escapamento É em torno de dez cavalos É aproximadamente dez cavalos Ah rapaz Aqui a gente fez só o remap Só que é bem limitado É bem limitado Se eu tomar uma pau o KCBMU Eu tenho que vir Avermelhou aí os cara Avermelhou Rapaziada então esse foi o resultado Agora a gente vai andar com a moto Vou fazer um peguinho com o KCBMU Com videoteca E se eu perder Vou ter que fazer o KCBMU aí Lógico E quando vai fazer Viu? Mas o certo aí Agora é colocar o escape Coloca uma ponteira maior Põe o bagulho aqui ó Põe o dbkiller Põe o dbkiller Põe o dbkiller no bagulho Dbkiller aqui ó Dbkiller aqui ó Dbkiller aqui ó Já era filho Já era Rapaziada então Esse foi o vídeo de hoje Ó O canal do Paulinho vai tá aqui embaixo Como que é Como que é a história dos 500 mil aí 500 mil Se eu chegar 500 mil Vou jogar pra cabeça Então rapaziada Vamos botar pra roubar 500 mil Pra não ver esse cara aí Esse cara sem cabelo E os caras dizem que vai cortar meu cabelo Igual o mestre dos magos Põe o dbkiller aqui ó Não vai tá aqui Eu vou cortar Nossa Não vai tá Eu vou ter que ficar uma semana Põe o dbkiller Tá com a Maria lá no autogiro É Põe o seu instagram aqui ó É Segue aí galera o instagram aí Beleza Youtube também Paulinho Superbike Esse é o vídeo de hoje E agradeço ao Paulinho Por mais uma vez A tá atendendo nós aqui Põe traz na Hornet ainda mano Pessoal falou que ia trazer um tronco Cbmil Cbmil Mas quem sabe vai entrar na hora É que na minha época Eu sou da época Que nós chamava Cbmil de Hornet mil Entendeu? Entendeu? Eu tinha as primeiras lá em 2009 Quando eu tava fora Futuramente vai ter um projeto insano No canal Um projeto louco Eu não posso revelar agora Por que não? Ah não pode Vai ter um projeto insano É um projeto que mano Não existe no Brasil Só nós vai ter É Você vai fazer parte do projeto Beleza? Então É nóis Até o próximo vídeo Tchau